Música 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 Salve galerinha, Bocão de FN001 Encerrando mais um videozinho pro canal Olha a bacalhola da noida aqui É isso mesmo, vai ficar atrás dele Mas é isso ai, videozinho pesado Já chega dando like, curtindo e compartilhando Mas no final do vídeo deixe seu comentário Olha a de onde é o Boizão, ai ó Tamo junto, Galera, olha lá o carro da modena E aí, ó, ó Boizão acabou de chegar de viagem Como é que foi a viagem? Uns graços da vez por sucesso Só agradecimento, ai sim ó, na negona Acope la beberica Olha aí Australia Acabou de chegar de viagem, é isso ai Vai fazer assim ai pra vocês serem Música Pode até ir, meu menino. Vamos lá, vamos lá. Segura aí, boizão. Filma aí, eu saí do seu menino aí. Aí, ele aí, ó. Ah, carreira doida no Brasil. Graças a Deus, chegamos mais um com sucesso, né, Henrique? Certeza. Pode ser seu, viu, povo? Certeza. E olha aqui, ladinho. Lá em vai meio troncha dessa carreira, calma. Já quebrou o suporte. Quebrou o quê? Ele travou o vídeo, cara. Quebrou o quê? O suporte do último jeito. Lá em vai meio troncha aí, ó. Olha lá. Pois ela é lá e doida. Chama ele no rádio aí, se essa caixa está tracionando. Alta o que que? Ô, Sindre. Bom dia, Sindre. Alcindre. E aí 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 Que coisa mais linda Está linda? Bota de ladinho para o pessoal ver. Ai, caramba. Só que a minha neta vai passar aqui. Ela vai passar e não vai se jogar, apesar. Ela vai passar aqui. Ela vai na parte aqui, tá? Você viu? Eu estou perguntando o que vai fazer com o Negão. Passar só a gabina e jogar riva. O Negão fechou nós, viu? Queria arrancar o nosso entrovisor. Falei com ele que ia fazer isso aí com o Negão. Que ela está merecendo. Chama! Vai, deu uma batida ali. Olha a pancada da boa. Bora, pai, pediu um picadinho, hein? Pediu para nós? Para! Olha isso, meu pai, ele é bom. Olha. Não esquece de nós, né, Márcio? Vamos ver. Carro! As tochas sempre brigadas. Certeza. Agora, até eu, tem? Eu estou vendo ali atrás da cara do cavalo. Algo. É... Manda com a alcoota Isso aí, agora eu vou gravar mais pra vocês Pô, bonito Mentira E mentiroso Não É um povo bonito Você tá se achando bonito? Eu tô, sou lindo Então você é mentiroso Ó, partiu buscar alguma coisa Fala pra mim aí Isso aqui é um vídeo design ainda Fala pra mim aí Ó, não tá esquecendo de finalizar o vídeozinho lá no barracão Depois do Gustavinho tentar fazer 85 manobras pra colocar a carreta lá dentro E não deu conta Teve que passar o guidom Opa, aí que pegou Pra finalizar a manobra Não deu conta de colocar a carreta lá no barracão não Chegou muito Tinha que passar pra mim também pra me colocar lá dentro Me dá uma conta não Boizão Que que você vai me contar aí um pouco da viagem O que que você achou o primeiro experimento do Gustavinho aí? Não, moleque tem a senha Ah, ensinei, bem ensinado? Ali tem a senha Pode botar no pro bundão Com certeza É? Botar no bundão Só pra ensinar a fase média? É, tem que segurar o pé Tem que segurar o pé? Ó, mas porque lá andava comigo, senhor Então vai ter que aprender de novo Vai ter que aprender só isso aí que ficou errado O resto Ali carregar a carreta tá no sangue do menino Pode ir, pode ir A tocada Como é aí? Você não confiou em mim não? Ô, meu Deus do céu E onde nós tá indo? Eu não sei mais No próximo vídeo vai ser nós indo buscando a lacraia Vou falar pra vocês no próximo vídeo Não, mas é segredo? É Não, mas eu te fiz um vídeo já, ué Já saiu um vídeo já Ó O canal Eu falando que você comeu o caminhão Ó, deixa de ser doido Ó, essa faixa aí, ó Achava ela do 103, ó Você ficou diferente 103 lá na pó de casa E achava que tá aqui no pescoço E a camisa de quê? Do qual? 103 branca 103 branca Ela vinha azul, né? É igual a camisa da botinete Veio com ela cinza Agora vai ter que mandar fazer a camisa da botinete azul Tá ligado, não? Costada no chão sem espora agora Nossa, ela agora rapa as formigas, né? Vou ter que mandar um barachó Que reserva já Eu tô com medo aqui Que o caminhão não entra mais na bodega Ele, né? Porque tinha que levantar a frente dele tudo pela entrada Mas lembra que a suspensão é levando quanto tempo Tá dura mais ou menos Vai dar merda, vai dar merda Oh, meu Deus Muito bom Vai olhando aí, povo Acompanhando pra vocês verem os detalhes da patinete Ó, a patinete tá lá no Bagas Suspensões, galera Pessoal que não segue ele ainda Já cola no Instagram dele Que ele tá postando diariamente Arroba Bagas Suspensões E o homem também tá fazendo ação aí Do Inveco E tem todo mundo Deixa seu likezinho aqui no canal do Henrique Pocão Quem não é inscrito, por favor, se inscreveu E fala que o Calvão é mentiroso Que ele falou que ele é bonito Eu sou lindo Ai, tem outra coisa, galera Tá acontecendo aí a ação do nosso 113, né? Que é um caminhão aí que você está vendo 113, né? Ô, meu Jesus Puxou o freio de mão, eu tô passando o radar E o 113 fiz ele Comprei do Bagas Fiz ele no detalhes pra vocês Agora se está lá no foguinho Que era um trinquedo, não tinha ainda, né? E eu tenho a opção pessoal aí Vou dar pra vocês aqui também O link do 113 está na descrição do vídeo Pra você Se você for ganhador do caminhão E no dia do resultado A gente, esse mês agora Dia 29 e dia 30 de abril Vai ter o evento lá em Mandirituba Fast Truck Um dos maiores eventos de caminhão do Brasil Que a gente vai comparecer lá E se você for ganhador E quiser ir nesse evento Vou pagar pra você Todas as despesas De avião Pra ir buscar esse caminhão E te dar ele com os tanques cheios Pra você levar ele pra casa Às vezes a pessoa mora lá Ou mora perto também A Lacraia vai também? A Lacraia não A Lacraia vai estar trabalhando Pra pagar as despesas Do patrãozinho Pagar o gasto pro patrãozinho Teve ali com ela agora Se fodeu Se você Se você quiser pegar o caminhão Lá no evento A entrega do caminhão Será realizada lá no evento Eu vou pagar pra vocês Todas as despesas E vou buscar o caminhão lá É isso mesmo Vai totalmente grato Despesa de hotel Vai estar top Despesa de hotel Despesa de passagem Despesa de encher o tanque Do caminhão Pra você ir embora Tudo Só pegar a nave lá Falou turma Tá isso aí Tamo junto Clica no linkzinho Garota seu número Que por apenas 2,50 Você pode ganhar Essa 13 aqui Essa aqui Coloca ela aí pra nós Essa aqui É isso mesmo Falou turma Então é isso aí Finalizar mais um videozinho Vamos começar um vídeo aí Indo buscar Então O boizão aprovou O Gustavinho Prendeu com o pai Emendos E aquilo é pé pesado Na última rua esquerda E disse que é pé pesado É que eu ensinei errado Né Nós ensinei todo mundo errado Ensinei o seu Ensinei correria Todo mundo que aprendeu comigo No início Nós não fazíamos média não Depois no final Eu já tive que falar assim Ô Mudou aí O mundo mudou Vamos fazer média aí Se não sobrar Não dá pra pagar as contas não Foi assim ou não foi Calma Deve puxar a orelha Na época de 600 O correria Não quis entender Na época Aí eu tive que vender Um caminhão E eu tenho que sair Na última Mas é isso aí Se tivesse que comprar Sota Carreta Hoje em dia Podia Oferecer serviço Pro correria agora Acho que era a primeira pessoa Que vinha na minha cabeça Então esses já quase deu certo Um aí Não contei de vocês O baixinho moral O pai deu certo O conjunto aí Igual a lacraia Tava fechado já Depois o rapaz Deu pra trás E aí Mas ia como O correria pra trás Mas Deus sabe o que faz Alô turma Então é isso aí Chegamos aqui na casa do Tento Vamos se jogar Olha os caminhãozinhos Do pai do Tento aí Galera O pai do Tento tem dois caminhão Tem esse Vox aqui E tem essa Fordinha Por isso que ele é amante de Fordinha A jangada A jangada A cara dele lá Jangadora Bora Bora né Vou começar outro vídeo Pra vocês aí Já Tenta Você não cava aí não Não Você é doido Fica no meio Porque senão o carro Vai torcido pra cá O que que aparece? O GG GGGB-030 Falou Tento Então é isso aí Finalizando o vídeo Pra participar A pessoa Cada um Vamos começar um vídeo novo E já acompanha Tamo junto Errando marcha No Voyage E aí Ah